Bom pessoal, mais um reviewzinho aí pra vocês. É a Jinhao 35 Black. É uma canetinha aí que tem seus 14 cm. Ela aberta seus 13 cm. E com a tampa postada temos aí seus 15,5 cm. É uma caneta em aço, diferente ali das outras mostradas. Uma caneta em aço. Uma boa pegada. E ela também vem com o conversor. Então vou fazer o seguinte. Bom, deixa eu mostrar o detalhe da pena aí pra vocês mais de perto. A pena preta. F, também aí da Jinhao. O alimentador, mesmo tipo da Lami, né? Então vamos colocar tinta. E aí pessoal, a canetinha já entintada, montada. Vamos lá pra escrita. É uma Jinhao 35. Pessoal, a pena F, excelente. Pelo menos aqui nesse primeiro teste, né? De escrita. O feedback é bem baixo. Tem um pouquinho, mas é bem baixo. A fluidez, ó. É bem boa. Bem boa, tá? E ela é, ó. Bastante interessante de usar. Aí eu que não gosto de pena fina, nem de pena F. Posso dizer que é uma pena bastante interessante. E não passou pro lado de trás do papel. Tá? Então isso aqui é um papel comum, tá? Um papel normal. Ó. Até passar por cima da tinta, mais uma vez, ó. E a gente olha aqui atrás. Não passou para o papel. Do lado de trás do papel. Bom pessoal, isso aí é a... Foi o reviewzinho aí da Jinhao 35. Ok? Espero que tenham gostado aí. Se inscreva no canal. Conheça lá o Instagram. Né? O... Arroba. Pen Shop. Underline Brasil. E aí segue a gente lá. E vocês vão ver muito mais reviews e... Mais outros ensaios. Ok? E aí... E aí...